Oi gente, tudo bem? Aqui é a Polly, trazendo mais novidades pra vocês agora para vendas de final de ano. Clarion Jeans, é de Goiânia, Goiás. É uma loja incrível, reveladinha aqui pra vocês. Vou falar uma coisa, gente, eu estou apaixonada no que eu tô vendo aqui. Preço sensacional, a partir de R$ 27,00, grade com 36 até o 46, ou seja, grade completíssima pra vocês. Tem algumas peças aqui já no manequim pra vocês, só pra vocês sentirem o que a Polly vai mostrar. Já posso fazer um pedido, sim, de amiga pra amiga, do que tá vindo aqui no vídeo? Capricha no like pra mim, gente. Vai valer muito a pena. Tá vendo esta peça maravilhosa? Pois é, gente, é uma super novidade aqui pra vocês, com o preço mais barato da R$ 44,00. Sim, é o preço mais barato da R$ 44,00. Eu tenho o tradicional, que são para este shortinho aqui, tradicional, de R$ 27,00. É isso mesmo, outra coisa, dificílimo de encontrar, são as bermudinhas com elastano no branco por apenas R$ 27,00. Isso aqui eu tô chocada em fazer essa apresentação pra vocês, porque tá barato demais. Como eu sou, ó, é dica de amiga pra amiga, e segura essa aí. 2023, isso aqui vai bombar, ó. Gente, se foi bom esse ano, 2023 vai ser melhor ainda. Bordado está na categoria em alta do que vem aí. É, olha que peça maravilhosa. Qualquer um desses shortinhos perfeitos que eu vou mostrar pra vocês, somente R$ 35,00. Todo bordado, todo trabalhado. Uma proposta totalmente vintage. Essa aqui, inclusive, tá bem praiana. Olha que peça maravilhosa, sim, eu estou apaixonada. Outra coisa, gente, para tudo, Brasil. Gente, isso aqui tá lindo demais. Olha essa mini saia maravilhosa, 100%, tá? É aquele jeans perfeito. E outra coisa, ano que vem, gente, 2023, apesar que você já vai bombar nas suas vendas agora, no final de ano, 2023, qualquer coisa bordada vem com tudo. Bordado, com paetê, somente bordado, liso, como a gente tá vendo aqui. Isso aqui vai ser sucesso de vendas. Você tá comprando por R$ 35,00. No mínimo, 100%, você já ganha revendendo essas peças. Dependendo do lugar que você está, R$ 85,00, você também vende fácil. R$ 79,90, R$ 85,00. Enfim, é fácil de vender. E até mais, tá? Tô te dando uma margem, inclusive, baixa. Olha essa peça maravilhosa. Olha que chique, gente. Olha essas borboletas. Imagina isso aqui com uma blusinha branca, sabe? Básica. Você quer deixar um look mais sofisticado? Joga um blazer. Você já leva a peça pra outro padrão. Isso aqui é muito chique. Muito maravilhoso mesmo. E o preço pra lá de especial, porque é somente R$ 35,00. Batendo e reforçando, que é grade completa do R$ 36,00 ao R$ 46,00. E é o preço mais barato da R$ 44,00. Tudo que tem bordado, gente, o preço tá lá em cima. Mas aqui na Clare, o preço tá realmente sensacional. Eu achei, assim, bem modinha. Até falei para proprietário. Falei, sai do tradicional, né? Sai daquele jeans que todo mundo tem. É uma peça diferenciada, que não é tradicional. Você não vê em qualquer lugar. E é difícil de encontrar. Olha, tem as básicas? Sim, claro que temos. Temos esse modelinho mais básico, com destroyer também, né? Maravilhoso. Lembrando que é no jeans 100%, tá? Aquele que não possui elastano. Mas tem também a pegada com elastano, tá? Gente, que trem lindo é esse? Credo, tá lindo, tá chique. Custa pouco. Somente R$ 35,00 e tem grade completa para vocês. Essa proposta aqui, ela é bem diferenciada. Aqui na frente, ela é mais curtinha. Mas aqui atrás, ela é mais compridinha. Ou seja, tampando mesmo ali, né? A polpa todinha do bumbum. É, não fica aquela peça indecente. Pelo contrário, fica super bonito. Mas uma proposta muito jovem. Esse jeans aqui, gente, ele tem essa característica, né? De uma pegada mais jovial. Mas particularmente, eu acho lindo e eu gosto de fazer a misturinha. Eu colocaria um com topper e ainda jogaria um blazer em cima. Você já vai para outro nível de mercadoria, né? Eu falo muito sobre isso. É muito sobre como você vai compor. O que você vai fazer, sabe? Para a peça enriquecer ainda mais. Olha isso aqui, gente. Não, sério. Olha isso aqui. Olha esse. Olha isso aqui. Gente, posso falar uma coisa para vocês? De amiga para amiga. Nem sei ajudar vocês. Qual que está mais bonito? Amei já esse. Então, assim, a gente tem um pouquinho de cada coisa. Cada um mais lindo que o outro. E uma proposta maravilhosa. Que é um jeans, né? Que foge do comum. Super diferenciado. E que a gente já sabe que está... Que vai bombar em 2023. Ou seja, você já vai fazer a sua vitrine de final de ano. Já abastecida e preparada para o que está por vir. Tudo que é bordado vai vender igual água, Brasil. Outra coisa. Já fiquei imaginando isso aqui, ó. Com uma manguinha bufante. Uma camisa branca. Chique demais, gente. Sim. Estou apaixonada. O preço é surreal de maravilhoso. Ó. Se você vem até Goiânia e Goiás. Vindo até a Clarium Jeans. Que fica aqui no Shopping Centro-Oeste. No primeiro piso. Você vai pagar este valor também. Porém, é seis peças o atacado. Mas eles enviam para qualquer lugar do Brasil e mundo também. A partir de 15 peças. 15 peças é para envio. E seis peças é no balcão. Gente, vale cada um real investido. Peço curiosamente para vocês capricharem no like. A única coisa que a amiga faz do lado de cá. É ficar pedindo para vocês capricharem no like, né, amigas? Tem mais uma coisinha. Só para a gente finalizar o vídeo com chave de ouro. Aqui você encontra também a meia coxa. Essa sim, já tem elastano, tá? Essa meia coxa que também tem do 36 ao 46. Amigas, escuta essa. Somente 32 reais. Preço maravilhoso. E você pode mesclar em tudo que eu mostrei. Está tudo lindo. De qualidade que é o mais importante. E eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados. Vou até finalizar o vídeo com essa mini saia. Porque ela está demais. A partir de agora, eu vou facilitar para vocês deixando o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário. De forma fácil, prática, segura e descomplicada. Você vai clicar, ser direcionado para a equipe de vendas, garantir as suas comprinhas e receber em qualquer lugar do Brasil e mundo também. É o seguinte, presta bem atenção, tá? Lá na descrição, porque tem tudo relacionado ao logista, inclusive endereço da loja física, tá? Eu vou deixar tudo bonitinho e bem organizado lá para vocês. A partir de agora, deixo meu convite. Se você vem até Goiânia e Goiás, venha pessoalmente aqui na loja Clarion Jeans, tá? E se você não vem, você pode receber essas maravilhas em qualquer lugar do Brasil. Gente, obrigada por assistir. Capricha no like. Corre para cá. A loja é de confiança. A Poli vê porque é bom, tá? Se a Poli está aqui, vocês podem comprar, pode confiar e se apaixonar. Porque eu tenho certeza, ó. Eu estou encantada. Meus olhos estão brilhando aqui, vendo essas peças maravilhosas. Obrigada e até o próximo vídeo. Capricha no like. Tchau, tchau.